Oi gente! E aí, como é que vocês estão? Bom dia! Mais um vlog iniciando por aqui e o vlog já vai começar assim ó De uma vez não vou enrolar muito porque eu vou começar a fazer umas coisas aqui na cozinha e decidi gravar esse vlog Se eu ficar falando muito aqui eu vou me enrolar, então só bora! Eu vou fazer um bolo de chocolate porque mais tarde umas amigas vêm tomar café aqui e já vou preparando o almoço também enquanto eu faço o bolo E é isso, vamos! Gente, já deixei aqui a forma do bolo untada e eu vi um truque em que você não unta toda a forma Ó, a panela de pressão tá começando a pegar a pressão, tô fazendo feijão ali, tô esquentando uma água aqui Ou seja, ignorem os barulhos Aí a ideia de untar só o fundo e não untar toda a lateral e aqui também é do bolo não murchar, né? Aí depois que o bolo assa você espera ele esfriar um pouco, depois você vai passando a faquinha aqui nas laterais E ele vai desenformar normalmente, vamos ver se vai funcionar Tô me arriscando aqui, mas eu quero testar esse truque, vamos ver, né? Então vamos lá, pra esse bolo de chocolate eu uso 3 ovos 3 quartos de uma xícara de óleo A xícara que eu tô usando, gente, é essa daqui, ó Não sei ao certo quantos ml que ela tem, mas geralmente eu costumo usar uma xícara desse tamanho Agora eu vou adicionar aqui uma xícara de cacau 100% Eu gosto de usar o cacau nesse bolo de chocolate porque fica bem mais saboroso do que usar um achocolatado, sabe? É, agora eu vou mexer isso daqui com um fuê Se você quiser, você pode usar um liquidificador, uma batedeira, mas eu acho mais prático bater na mão mesmo Agora eu vou adicionar aqui uma xícara de água quente Uma xícara e meia de açúcar Eu tô usando o açúcar mascavo, mas tanto faz, você pode usar o açúcar normal mesmo, dá na mesma Geralmente eu colocava nessa receita duas xícaras de açúcar E não fica muito doce, gente, porque como o cacau 100% não tem nada de doce, fica bem ok Porque o cacau 100% não tem nada de doce, né? Mas hoje eu vou colocar uma e meia, vamos ver no que que dá Eu acho que vai ficar bom também, tomara que não fique sem doce Uh, já sujei meu vestido Ai, eu ia pro aventar, esqueci Pronto Já sujei um pouco, mas vamos evitar sujeiras futuras, né? Aí depois de adicionar a água e o açúcar, mexe novamente Tô com medo de ficar sem doce, vou colocar um pouquinho mais de açúcar Quase duas xícaras É porque, gente, realmente o cacau 100% ele não tem nada de doce Então vamos ver, né? Porque eu sempre fiz a receita com duas e ficava bom Então eu não vou me arriscar muito Agora eu vou adicionar duas xícaras de farinha de trigo Vou mexer novamente Ó, essa é a consistência Gente, essa massa fica muito bonita Agora eu vou colocar na forma untada O fermento Gente do céu Eu esqueci o fermento Vamos voltar Gente, eu não presto pra fazer as coisas na correria Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ainda bem que eu não levei pro fogo, né? Gente, eu tô rindo de nervosa Vai dar tudo certo Realidades da vida Pronto, lavei e untem a forma novamente Gente, aquela hora que eu fui despejando aqui Depois eu só fiquei lembrando aquela musiquinha Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não Mas enfim, vamos lá, vamos prosseguir Aí eu vou adicionar aqui uma tampinha de pó royal Que equivale a mais ou menos uma colher de sopa bem generosa Pronto, gente Agora sim Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido A 180 graus Geralmente leva uns 25 minutos Pra assar Mas eu vou ficar de olho Porque como eu nunca assei esse bolo Nesse forno Vou ficar olhando o tempo todo Agora vamos pro almoço, né? Tem aqui coxa e sobrecoxa de frango Aí pra temperar eu coloquei Açafrão, azeite de oliva, pimenta do reino Cebolinha picadinha bem pequenininha E uma pasta de alho e sal Agora eu vou misturar tudo e levar pra air fryer Prontinho, gente O bolo assou e ficou delicioso Deu tudo certo Se eu realmente tivesse colocado menos açúcar Iria ter ficado sem doce Assim ficou no ponto Um outro truque que eu aprendi É colocar um pano de prato Por cima do bolo Enquanto ele esfria Porque ajuda a não fazer com que o bolo murche, sabe? Então eu vou deixar ele aqui Esfriando e vou terminar o almoço Hummm Almoço pronto O frango ficou uma delícia, gente Provei um pedacinho aqui Ficou muito bom Super prático de fazer Aí eu joguei um cheiro verde aqui por cima Aqui temos feijão O quiabo Depois, se vocês quiserem Eu posso contar Como que eu faço o quiabo, tá? E aqui O arroz Gente Vocês não vão acreditar no que aconteceu O bolo não deu certo Na verdade O bolo deu certo A hora que eu tirei ele do forno, né? Eu experimentei Tava uma delícia A textura bem gostosa Porque ele é um bolo que fica Tipo meio molhadinho, sabe? Ele não fica fofo De... Aquele fofo mais sequinho Ele fica macio Lembra um pouco brownie, sabe? Mas enfim Aí ele tava, né? Delicioso, maravilhoso Aí o que aconteceu? Eu tenho uma boleira Muito bonita Mas ela é muito pesada Aí eu desenformei o bolo A primeira vez Ah, outro detalhe Eu não curti muito essa coisa De não untar do lado, tá? Eu achei que a hora que eu fui Passando a faca Não ficou muito legal Mas mesmo assim O bolo desenformou Beleza, ok Aí a hora que eu fui Aí eu desenformei ele Em um prato E geralmente eu gosto De virar ele de novo Pra ele ficar Virado pra cima Assim, sabe? Tipo, eu viro uma vez Desenformo Depois eu vou e viro de novo Eu fui virar de novo Nessa boleira Que é muito pesada Eu até pedi pro Gabriel Me ajudar Mas acabou que na hora Não deu muito certo também E aí o peso da boleira Em cima do bolo Amassou ele E amassou muito E aí ele ficou assim, ó Eu tentei ajeitar assim Tentei arrumar com a mão Tentei partir ele E aí ele começou a quebrar Eu falei, quer saber? Vou fazer outro Aí eu fui rapidinho Fiz a mesma coisa, gente A mesma receita Não mudou nada E agora deu certo Ele quase queimou Mas deu certo E aí agora ele já esfriou E eu vou desenformar de novo Mas aí o que eu vou fazer? Eu não vou desenformar ele duas vezes Eu vou desenformar só uma vez mesmo E do jeito que ficar Eu vou deixar, sabe? Ele não vai ficar, tipo, pra cima Do jeito que assou Mas vai ficar bom do mesmo jeito Porque vai cobertura por cima Então vai ficar ótimo Não sei se deu pra entender O que eu quis dizer Mas foi isso Resumão da história Eu tive que fazer outro bolo Mas agora vai dar certo Não é a primeira vez que acontece isso Com essa boleira Mas agora eu já aprendi Uma outra vez Que eu fiz um bolo de laranja aqui A hora que eu fui desenformar Que eu fui virar ele, né? Na boleira A boleira também deu uma pesada E o bolo, tipo, quebrou assim De um lado, sabe? Então eu já tô Agora eu acho que deu pra entender Como é que funciona essa boleira Essa cobertura Eu faço ela meio Assim, no olho mesmo, sabe? Mas eu adicionei aqui Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Três colheres bem cheias De sopa de cacau Um pouquinho de açúcar Ah, e um pouquinho de leite também Duas colheres de manteiga E aí eu fui mexendo Mexendo bastante Até chegar nessa consistência aqui E aí agora com o fogo desligado Eu vou jogar mais uma caixinha de creme de leite E mexer Vamos lá então Pra segunda tentativa Tcharam! Uau! Agora sim, né, gente? Nossa! Ficou lindo! É, gente Realmente Eu prefiro untar dos lados Que o outro que eu não untei Ficou meio Soltando uns farelinhos Assim ele fica bem Lisinho, tão vendo? E pra quem gosta de bolo sem cobertura Uma delícia E tão vendo que ele fica mais Molhadinho Tipo meio cremoso Ele não é daquele bolo fofinho E mais seco Ele é mais... Não é cremoso, gente Ah, eu não sei explicar Mas vocês sabem, né? E aí Música Oi gente! Gente, mais de 24 horas depois da última cena aí, volto eu pra dar um oi pra vocês nesse vlog, né? Acabou que eu nem gravei mais, por quê? Correria mesmo, né? Tava organizando outras coisas por aqui, também não aconteceu nada de muito diferente, hoje eu fui no mercado, ontem a gente foi comer churrasco lá na casa dos meus sogros, né? Dos pais do Gabriel. Então assim, acabou que eu nem gravei mais nada, mas eu queria compartilhar com vocês algo sobre coisas que aconteceram ontem, né? Uma coisa que eu fiquei refletindo e que eu acho que pode ajudar muito vocês aí, que é o seguinte, ontem várias coisas deram errado e várias coisas deram certo. O primeiro bolo que eu fiz não deu certo, uma hora quando tava bem pertinho das meninas chegarem, eu derrubei o pote que eu guardo o café e aí ele era de vidro, quebrou tudo, espalhou o caco de vidro aqui na cozinha, na sala, foi uma loucura. Enfim, várias coisinhas foram acontecendo, né? Várias coisinhas deram errado no decorrer do dia e muitas vezes quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem uma mania de falar assim, meu Deus, mas o que que tá acontecendo? Nossa, mas tudo tá dando errado, o mundo tá contra mim, nossa, nada na minha vida dá certo ou assim, sabe? A gente começa a dar muita importância pra essas coisas como se tivesse algo de errado com a nossa vida, como se o mundo tivesse contra a gente. E na verdade, são coisas assim, tão pequenas, às vezes é só a vida acontecendo, sabe? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso, muita coisa da minha vida mudou, sabe? É só a vida acontecendo, sabe? Um pote de vidro quebra mesmo, o bolo pode dar errado mesmo, a gente às vezes dá muita importância pra essas coisas que são coisas pequenas e às vezes é só a vida acontecendo mesmo, sabe? Não são grandes problemas, o mundo não tá contra você, a gente não é tão especial assim, né? Nesse sentido de que, nossa, não, o mundo tá contra a gente. Não, gente, às vezes é só a vida acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer? Respirar fundo e seguir em frente, sabe? Não ficar dando muita importância pra esse tipo de coisa. E eu sei que às vezes é difícil, eu falo por mim porque eu sou esse tipo de pessoa que dá muito, que costuma fazer muita tempestade em copo d'água, sabe? De falar, nossa, de se desesperar e tudo. Mas eu tenho tentado agir de forma diferente, sabe? Tentado não ficar super preocupada com isso. Às vezes é difícil, às vezes eu me estresso mesmo, às vezes eu estouro, às vezes eu fico chateada, mas eu sempre tento me lembrar disso, né? É só a vida acontecendo, isso é coisa muito pequena, é só um pote que quebrou, é só um bolo que não deu certo e pronto, sabe? É só isso. Então, era essa reflexão, assim, que eu queria trazer aqui pra vocês, que depois que eu comecei a olhar pras coisas dessa forma, né? Muita coisa na minha vida foi mudando. Então, queria compartilhar sobre isso aqui com vocês. Bom, então, sobre ontem é isso. Ante ontem chegaram os quadros com as molduras. Lembra que eu mostrei num vlog que tinha chegado um pacote com várias telas que a gente comprou pela internet? Pois é, a gente mandou fazer as molduras, né, pro tamanho certinho das telas e as molduras chegaram ante ontem. Eu ia mostrar ontem pra vocês, só que com aquela correria aqui na cozinha, né, fazendo bolo e preparando almoço. Acabou que eu nem mostrei. Então, eu vou mostrar agora pra vocês. Gente, ficou lindo, 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 lindo demais. Olhem só o tamanho desse quadro. Obviamente, a gente ainda não colocou na parede, né, tá tudo encostado aqui no chão. E aí, quando for pra parede, eu vou filmar pra vocês também, que eu tô louca pra ver como que vai ficar. Mas esse aqui vai aqui. Tem um atrás dele, que é lindo demais também. Enfim, depois eu vou mostrar todos pra vocês. Tô dando só um pequeno spoiler, né? Ah, as telas são da Santa Tela. Tem muita tela linda. A moldura, a gente mandou fazer na Minas Temper Vidros. Olha que linda, gente. O Gabriel deu a ideia de colocar esse negócio branco aqui, né, tipo uma madeira. Aí eu falei, não, vai ficar bonito. Aí eles colocaram lá. E olha só, muito bonito. Aí tem esses outros aqui. Esse daqui é um dos meus favoritos. Como eu falei, depois eu quero mostrar com mais detalhes. Mas esse é o Jovem Rico. Nossa, essa pintura aqui, essa tela, eu poderia ficar olhando pra ela, assim, umas três horas seguidas. Esse aqui de Nossa Senhora. Olha que moldura linda, gente. E aí tem um outro ali no meu escritório, que eu também não vou mostrar agora, mas tem a ver com o outono. Olha isso, gente. Muito lindo, né? Aí depois, quando a gente começar a colocar nas paredes, eu vou mostrando pra vocês. E é isso. Agora, vamos preparar o jantar. O Gabriel vai fazer uma carne aqui. Vamos ver. Eu tô botando fé nessa carne. Acho que vai ficar bom. O Gabriel vai fazer uma carne aqui. O Gabriel vai fazer uma carne aqui.